O Bloco Ele tinha 53 anos e o filho dele 25 anos. O indivíduo, o homicídio, ele era frequentador da igreja Céu de Maria. As pessoas pensam que a loucura é o total esfacelo caótico da mente. Não é. O louco, ele não é burro, ele pensa. É uma coisa que ninguém esperava. O frequentador da igreja, a igreja que é feita para o bem das pessoas, para integrar as pessoas, agir dessa forma, fazer tudo isso, realmente foi uma coisa que causou surpresa, revolta. Como aceitar isso tudo? Na madrugada do dia 12 de março, a polícia recebeu essa notícia de que ocorreram duplo homicídio no bairro Três Montanhas, no município de Osasco. Para lá, se deslocou uma equipe do setor de homicídios e policiais que estavam de plantão na delegacia do primeiro distrito. Esses policiais encontraram os policiais militares que foram acionados de imediato e encontraram aquela cena, né? Pai e filho mortos no local. A seccional determinou que o setor de investigações gerais de Osasco tomasse a frente das investigações, tendo em vista que a vítima era uma pessoa de repercussão no meio artístico, né? E, diante dessa determinação, a gente começou a fazer levantamentos, né? Do que realmente poderia ter acontecido no local. A partir daquele momento, os policiais tomaram conhecimento que a vítima se tratava de uma pessoa que trabalhava num jornal, né? E, depois, foi ganhando proporção porque essa pessoa tinha uma certa importância, uma pessoa conhecida, né? No caso, o Glauco, cartunista, né? Que é criador de vários personagens, está muito conhecido pela mídia, pela imprensa. E, a partir daquele momento, a polícia começou a ser cobrada da solução imediata do caso. Então, ocorreram algumas confusões, algumas notícias quanto ao que teria acontecido que acabavam dificultando ali o esclarecimento que era necessário, né? Então, houve uma informação até de que poderia ter ocorrido uma tentativa de um sequestro relâmpago, que bandidos teriam invadido a casa para tentar roubar a residência e houve uma reação e acabaram tirando a vida do pai e do filho, do Glauco e do Raoni. A confusão foi causada por certas afirmações de pessoas que chegaram depois, né? Ligadas ao pessoal, ligadas à igreja e tal, que alegavam, não, foi uma tentativa de roubo, não sei o quê e tal. Aquilo causou uma confusão no momento. Falou, ué, qual é uma tentativa de roubo e tal? A pessoa foi lá para roubar e tal, mas não era uma outra coisa que tinha acontecido. No momento em que eu percebi que teria que resolver aquela confusão, pois havia uma cobrança muito grande, tanto da própria polícia como da imprensa, da mídia que estava em cima do caso, pois era uma pessoa famosa que havia sido vitimada juntamente com o seu filho. Então, eu resolvi olhar o que estava acontecendo e, de imediato, tentar conversar com alguém que estava no local, alguém da família, o que era difícil também devido à brutalidade do assassinato. Aquelas pessoas que presenciaram, será que elas queriam prestar o depoimento? Então, nós partimos nessa direção, uma vez que nós tivemos a informação através de um familiar que não esteve no local, que já teria recebido informações do que ocorreram. Esse familiar também foi ouvido e indicou uma testemunha, uma filha, para que ela pudesse esclarecer, uma vez que ela mesmo se dispôs a comparecer na delegacia. Essa testemunha, quando foi ouvida, nos trouxe todas as informações que levaram ao autor. As pessoas que estavam e presenciaram o crime, todas elas reconheceram o Cadu, o autor, como frequentador da Igreja Céu de Maria. O Glauco, ele era o líder religioso, espiritual, da Igreja e funcionava junto à chácara dele, a Igreja denominada Céu de Maria. A Igreja Céu de Maria é uma igreja que misturava tanto a crença católica, um pouco de evangélico, com um pouco de umbanda. O Glauco foi fundador de uma comunidade, de uma comunidade que se faz o uso da Ayahuasca. Essa comunidade não é uma comunidade vinculada diretamente ao Santo Daime. O Santo Daime é uma doutrina religiosa, que a gente sociologicamente pode dizer que é um fenômeno religioso, que surgiu no Brasil na década de 20, especificamente no Acre, próximo de contato de seringueiros, de uma comunidade seringueira, em contato com uma tribo indígena. Então, ela é uma religião originariamente brasileira, que é tipicamente brasileira. O Daime é baseado no ritual xamânico, em que se toma uma bebida, uma bebida chamada Ayahuasca, ela já era cultuada, cultivada, ingerida em rituais dos incas, aztecas, quer dizer, de toda aquela região tribal que se consumia essa substância. Ela é uma religião que se expressa simbolicamente por meio de imagens cristãs, então ela tem um certo vínculo com o cristianismo. Nossa Senhora da Conceição teria fornecido o modo correto de não só fazer o feitio da substância, mas também o modo correto de interpretar os evangelhos. E é por isso que chama Daime, porque é aquele que deu a ele, do verbo dar, de doação a ele, de uma mensagem. Então, esse chá é feito a partir de duas matérias-primas, duas ervas, um cipó e uma folhagem. Há um processo de feitura, esse processo também faz parte de um ritual. Essa mistura desse chá, essa mistura dessa composição, ela forma uma bebida que é considerada para os daimistas uma bebida sacra. É importante destacar que essa bebida precisa ser, para ser considerada para um daimista, precisa ser consagrada. Ele não pode pegar essa bebida e simplesmente levar numa festa e ingerir essa bebida. O chá, se a gente tiver que fazer uma religião comparada, do ponto de vista das ciências e religiões, se você tiver que comparar o mesmo nível simbólico que tem o chá e o mesmo nível que tem a hóstia. Eu não posso chegar no Santo Daime e simplesmente beber Santo Daime. Eu posso te bater lá na porta e eu quero entrar na sua religião. De fato, os rituais, os daimistas te oferecem um termo de compromisso, você tem que assinar. Mas tudo isso ainda é muito dependente da legitimidade voluntária de quem está procurando. Então não se há um percurso de atenção e de cuidado tão específico para os praticantes. Quem participa do Santo Daime diz que tem uma experiência muito semelhante aos relatos daquela experiência quase morte. Por isso que é difícil falar de uma ideia alucinógena simplesmente. Porque na alucinação eu não tenho a minha consciência em plenitude. E os relatos de quem faz uso do rito é o relato de que a consciência está na sua plenitude. Ainda que essa sua plenitude tenha revelado imagens, que sejam imagens belíssimas e ao mesmo imagens tenebrosas e obscuras. Se dependesse de mim vetar o uso dessa substância, estaria vetado. Porque ela tem o poder de levar a pessoa para a alucinação, ainda que essa alucinação, alucinação e delírio, Ainda que essas alucinações e delírios sejam coletivas e dizem que é para o bem. Não vejo como drogas podem ser, drogas delirantes que causam delírios e alucinações possam ser usadas para o bem. O Glauco fundou uma comunidade dessa. Ela não é necessariamente vinculada à tradição do Daime. Eu acho que nós não podemos confundir de forma alguma aquele estado delirante, alucinatório do assassino com o estado religioso. Não tem absolutamente nada a ver. Aquilo é um estado mágico, místico. É a mesma coisa que acontece com os frequentadores do Santo Daime. Claro que o conteúdo do Cadu era um conteúdo delirante para o crime. Não é que o conteúdo delirante dos usuários de Santo Daime seja para o crime. Eles procuram canalizar para uma espiritualidade. Mas não passa de um pensamento... Aquele ritual todo não passa de um pensamento mágico e místico. Não vai além disso. Desencadeado pelo uso de drogas alucinatórias. O Glauco tinha 53 anos e o filho dele 25 anos. O Glauco, o líder da igreja, segundo as informações que nós colhemos, ele era voltado até a recuperação de dependentes químicos também. De pessoas através da igreja. De pessoas que eram usuárias de entorpecentes e que queriam sair também daquilo. E o filho dele também trabalhava junto à igreja, mas voltado à doutrina, a esclarecimentos, quanto àquelas informações de raiz mesmo da igreja. Isso também foi dito nos autos. O indivíduo, o homicídio, o Cadu, é um jovem de classe média, 25 anos de idade na época, estudante universitário. Ele era frequentador da igreja Céu de Maria. Ele, devido a problemas que ele estava passando, pessoais, até psicológicos, ele começou a frequentar essa igreja e a própria família, o próprio pai e tal, entendeu que estava até sendo bom para o Cadu, uma vez que ele tinha certos transtornos. E ele frequentava já essa igreja aproximadamente dois anos. Mas o que aconteceu? O Cadu, ele era usuário de entorpecente, usava maconha, e também nesses rituais, ele tomava o chá Santo Daime. Essa é a substância entorpecente. Mas o Santo Daime, acabaram levando os transtornos que o próprio Cadu já tinha, ele acabou acelerando, transformando isso em uma coisa até mais forte. E ele acabou vivenciando as próprias alucinações que começaram a ocorrer. As drogas, elas desencadeiam com mais facilidade. O esquizofrênico nasce esquizofrênico, terá esquizofrenia e morrerá esquizofrênico. A droga, ela potencializa e desencadeia mais rapidamente. Então, talvez, se não usasse o Santo Daime, teria uma esquizofrenia ou mais branda nos seus surtos psicóticos ou desencadeada mais tardiamente. O Santo Daime, ele sozinho, ele não tem a capacidade de fazer com que o indivíduo seja esquizofrênico. Mas aquele indivíduo que potencialmente tem a esquizofrenia no seu próprio organismo, o Santo Daime desencadeia com facilidade. Neste caso em que o cartunista Glauco foi assassinado, o assassino, ele é esquizofrênico paranoico. O esquizofrênico, ele é um indivíduo que tem uma doença mental e ele se sente perseguido. Todo esquizofrênico paranoico, ele se sente perseguido. Ou seja, ele tem delírio de perseguição. Esse delírio de perseguição, para ele, é alguma coisa verdadeira. E é incorrigível. Não é que você, chegando para ele, fale, escuta, você não está sendo perseguido. Você tenta convencê-lo de que ele não está sendo perseguido. Ele, entre a realidade e o delírio, ele sempre vai ficar com o delírio. Então, para ele, é uma realidade inquestionável. E quando ele se sente perseguido, ele passa a ser perseguidor, em legítima defesa, entre aspas. Eu me sinto perseguido, então, para me defender, eu vou e persigo a pessoa. Nesse caso do assassinato do cartunista Glauco, mais ou menos foi essa dinâmica. O assassino, ele se sentia em um estado delirante e também alucinatório. Ou seja, ele escutava vozes, essas vozes davam mensagem. Isso é uma alucinação. Alucinação auditiva. Então, ele, nesse estado delirante e alucinatório, ele acabou agindo da maneira como ele agiu e acabou matando daquela forma como ele matou. Segundo os familiares, ele teria passado já para o psicólogo. Já tinham essa informação da esquizofrenia, uma vez que a mãe do Cadu é portadora de esquizofrenia. Não existe esquizofrenia desencadeada, ou melhor, gerada, produzida por, por exemplo, vivências dolorosas do passado. Eu tive uma vivência dolorosa no passado, me tornei esquizofrênico no futuro. Não, isso não existe. O esquizofrênico nasce com uma constituição daquela natureza e um dia ele vai ter essa esquizofrenia. A família do Cadu também ficou surpresa. Apesar de todos os problemas que realmente ele tinha, eles entendiam como um certo transtorno que ele passava. Apesar de eles tentarem encaminhamento dele para psicólogos, entendiam que eram coisas que, talvez pela idade dele, ainda por ele não ter se acertado, uma vez que ele era universitário, que ele teria cursado já três faculdades e não tinha ainda se acertado no que fazer, no que se encaminhar na vida, eles achavam que ele estava ainda numa fase de se encontrar. No interrogatório dele, fica claro que ele conhece, sabe do seu problema psicológico. Porém, como esse problema varia muito da sensação do normal com o fora do real, ele acaba que aceitando essa condição dele e tenta até omitir, às vezes, isso dos familiares para que não o descubram, não o atrapalhem. Na cabeça do Cadu, o Glauco teria que ir falar para o irmão dele que o irmão dele era a reencarnação de Jesus Cristo. E com isso ele ia salvar o mundo, ia mudar muita coisa, que ele tinha uma noção política, ele era muito inteligente, muito inteligente ele. Ele tinha uma noção política do que acontecia, do que era certo, do que era errado, e na cabeça dele achava que isso ia consertar muita coisa. Então, ele começou a achar que estava recebendo, conversando com divindade. Como ele começou a se fanatizar de uma certa forma na igreja, ele acabou se vendo como uma pessoa importante na igreja. Uma vez que ele acompanhava todos os rituais, ele tinha a pessoa, até percebe-se que ele tinha a pessoa do Glauco como um líder religioso importante. E ele queria ser importante também para aquela igreja, para o Glauco e para os frequentadores. E ele, através das alucinações, dos delírios, ele tentava passar para o pessoal da igreja essas informações, mas parece que não houve uma certa aceitação. O pessoal tentava contornar, porque eram coisas que fugiam da realidade. E isso foi crescendo nele. Uma vez que ele continuava, usuário de maconha e também tomando o chá, ele se achava um profeta. Um profeta que recebia, que conversava com Deus. Conversava com Deus e Deus passou a informação para ele que o irmão dele seria a reencarnação de Jesus Cristo. E essa informação, ele achava que ele recebeu de uma forma assim, tão presente, assim, tão firme, que ele tinha que falar com o Glauco. E isso, o Glauco tinha que aceitar essa informação, uma vez que ele era um profeta, ele era uma pessoa já importante na visão dele, dentro da igreja. ele tinha que passar essa informação. E o Glauco, como líder da igreja, tinha que passar para as outras pessoas, isso inclusive para os familiares e para o próprio irmão. Chegar à frente do irmão e falar, você é a reencarnação de Jesus Cristo. essa foi a causa dele ter ido na casa do Glauco naquela noite e cometido. As pessoas pensam que a loucura é o total esfacelo caótico da mente. Não é. O louco, ele não é burro, ele pensa. Ele falou que já teria falado com o Glauco e o Glauco acabou tentando contornar e tal, tentando acalmar ele e tal, mas ele ficou com essa ideia fixa. Ficou com essa ideia fixa, ele próprio deve ter se achado rejeitado e começou a armar o crime. Então, ele começou a juntar dinheiro, começou a guardar dinheiro e procurou isso, ele não indicou o local exato, mas ele falou que ele foi numa favela na Zona Leste à procura de uma arma de fogo. Nessa favela, ele conseguiu adquirir a pistola calibre 7,65, a arma utilizada no crime, com muita munição e um pente sobressalente, essa arma ele levou no local no dia do acontecido. Premeditado por uma alucinação, por um delírio, premeditado por uma coisa que não era real, mas que para o autor do crime era realidade. Eu acho que é importante esclarecer que o fato de ter premeditado, comprado a arma, municiado a arma antes, não quer dizer que ele entendia o que ele fazia. O entendimento dele era delirante e mórbido. Às vezes as pessoas pensam, puxa, mas se ele comprou a arma, se ele carregou, se ele premeditou, então ele entendia o que ele estava fazendo, mas aí vem a minha pergunta, mas por quê? O louco não premedita? Sim, premedite muito, só que é uma premeditação doentia, mórbida, que tem um escopo, uma finalidade, doentia. Diz ele que a arma era só para intimidar, ele queria intimidar porque ele se via rejeitado naquela, naquela, naquilo que ele queria fazer, de provar para a família, para as pessoas da igreja e para o irmão que era a reencarnação de Jesus Cristo. O que aconteceu? Nessa noite, ele, levado por essa ânsia, essa vontade imensa de provar que o irmão dele era a reencarnação de Jesus Cristo, uma vez que ele era profeta, ele resolveu ligar para um conhecido, um rapaz que frequentava a Vila Madalena e falar para esse rapaz vamos dar uma volta, a gente pode ir até algum barzinho e tal, fumar alguma coisa, não sei o que e tal, e esse rapaz pegou e foi, uma vez que tinha um certo contato com ele, pegou e foi com ele, ele chamou, o rapaz foi de carro, ele foi no carro do rapaz e eles foram para, e ele acabou dirigindo, ele falou, não, dirigiu o rapaz para o local. ao chegar no portão da chácara do Glauco, ele percebeu que chegava um outro veículo. Quando o carro se aproximou, ele reconheceu essa pessoa como uma familiar do Glauco. Ele abordou essa familiar, já ameaçando, e fez com que entrassem, deixassem os carros à porta na entrada da chácara e entrassem na chácara. No quintal da chácara, até quem abriu o portão, parece que estava trancado, foi o próprio rapaz que acompanhava. Ele entrou, ele entrou na chácara e ameaçando a essa vítima, ele pediu para que ela falasse, gritasse para a mãe que ela estava passando mal, para que abrisse a porta. Foi quando a esposa do Glauco desceu e abriu a porta. Nesse momento, ele abordou também, ameaçou a todos e adentrou uma sala. Nessa sala, ele começou a falar coisas e o Glauco ouvindo ele gritar com ele as ameaças, desceu para ver o que estava acontecendo. Quando ele também ameaçou o Glauco e falava que o Glauco tinha que falar, ir com ele, falar, que o irmão dele era a reencarnação de Jesus Cristo. A partir desse momento, ele começou a se revoltar, porque ele percebeu que estava novamente sendo rejeitado, sentindo que não convencia. ele desferiu um soco, segundo as testemunhas, um soco no Glauco e acabou batendo também, acho que a Beatriz vendo que ele agredia se aproximou, a esposa do Glauco, acabou desferindo um golpe com a ponta da arma na testa e ferindo a testa da esposa do Glauco, mantendo todas as pessoas sob a condição de rendidos ali no local e pedindo para que afirmassem aquilo e tal. O Glauco, percebendo que a coisa estava perigosa, que poderia acontecer algo mais grave, acabou falando ele e a esposa que realmente é Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo. Aí ele falou, bom, mas vocês vão ter que ir comigo, o Glauco vai ter que ir comigo lá na minha casa para falar isso para ele e falar para os meus familiares. Eu quero que prove para todo mundo que eu recebi essa informação e que meu irmão é Jesus Cristo. Ele estava num surto delirante e psicótico. Ele alucinava, ele escutava vozes e tal que davam ordens e ele também estava delirando o conteúdo do pensamento dele era delirante, ele se sentia Jesus, também ali ameaçado. Este quadro, ele é irreversível, ele é refratário a qualquer tipo de abordagem verbal. Quando você concorda com um delirante e alucinado, é uma técnica para você poder conversar. Se ele fala que é Jesus e você, digamos, você dá corda, você tem acesso àquele psiquismo delirante e alucinado. Se você não decorda, ele fica impenetrável. E ele, então, ele pegou ameaçando o Glauco e saiu novamente para o quintal. Nesse momento, chegava com o carro da faculdade, o filho do Glauco e a namorada. E mais um outro rapaz que pegou uma carona. quando o filho percebeu o pai sendo pegou e gritou o que está acontecendo. Ele já, aí ele perdeu o controle. Nesse momento, começou a discussão, aí ele acabou desferindo um disparo, o Glauco parece que no momento se moveu um disparo contra o Glauco. E o filho, vendo aquela cena, foi para cima para tentar tomar a arma, se defender, agrediu o pai, e aí ele desferiu disparos contra o Glauco. O Glauco, ferido também, tentou, vendo o filho ser alvejado, também foi para cima do Cadu para desarmá-lo. Ele desferiu mais disparos contra o Glauco e saiu. O Cadu, já na saída da residência, efetuou quatro disparos no Glauco e quatro disparos no Glauco. Nesse inteirinho, o rapaz que eu acompanhava acabou pegando o carro e saindo. Versão contada pelo rapaz. E saiu com o carro. e ele acabou saindo e se embrenhando na mata. A gente tinha até então a informação de que duas pessoas teriam participado, mas que o autor teria sido o Carlos Eduardo. Essa pessoa teria dado guarida, a princípio, na fuga. O que depois foi descartado dessa hipótese? Devido a dúvidas que ocorreram, o próprio sumiço dessa pessoa, quem é essa pessoa? Nós tínhamos as letras da placa do carro, que a testemunha informou. Foi muito importante aquela testemunha, filha, porque ela vislumbrou muitas coisas. Ela foi a chave para o esclarecimento dos fatos. Ela passou e através desse fragmento de placa, as letras da placa, nós buscamos o veículo, que era um Volkswagen Gol na cor cinza. Pelo que a testemunha nos colocou, seria um Gol aparentemente 1.6. A cor, ficamos entre o preto e o cinza, devido ao familiar passar esse fragmento de placa, foi pesquisado, foi pesquisado e chegou em 500 carros quase. umas 5, 6 folhas que veio e os carros ganham uma característica. Ele sabia que era um Gol escuro, ou preto, cinza escuro, com 3 letras só da placa. A localização de um dos proprietários que chamou a atenção seria em Pinheiros. Então, pela lógica que o Carlos Eduardo morava em Pinheiros, volta de Pinheiros, a gente já, de cara, já imaginou que fosse o veículo, pudesse ser o veículo e foi o que aconteceu. Foi o primeiro veículo, o primeiro local que nós fomos verificar realmente era o carro da pessoa que teria levado o Carlos Eduardo. E na manhã do dia do sábado, nós estivemos lá e acabamos tendo certeza disso, uma vez que em contato pelo interfone, a pessoa que atendeu falou que ele iria se apresentar na segunda-feira com o advogado. Esse amigo do Cadu relata que quando ele saiu com o Cadu, já nas imediações ali da de Pinheiros, o Cadu sacou a arma e falou agora você vai me acompanhar, você fica quieto, você tem a perder, você mora na, você tem família, não sei o que, ameaçou ele e levou essa versão do rapaz, obrigou ele a dirigir até a chácara do, a residência do Lau. através das herpes, que são as antenas utilizadas pelos celulares, a gente chegou à conclusão de que o Carlos Eduardo encontrava-se no meio do mato. Nós fizemos algumas diligências, mas por se tratar de uma área extensa, não foi possível localizá-lo. Posteriormente, também com a dona Beatriz, tivemos a informação de que o Cadu teria ligado um sábado, teria feito uma ligação para ela, tentando falar com ela. Ela atendeu e de pronto já desligou pós-morte. Um dia após ele ligou. Também o que nos fez pensar que ele estivesse na mata seria os telefonemas que ele efetuou para a PM. Só que no momento dessas ligações, talvez eles pensaram tratar-se de trote e não deram credibilidade para o que o Carlos Eduardo estava falando. Porque na cabeça dele, como ele ligou para a PM, ninguém foi prender ele, ele falou então vou para o Paraguai, vou ficar fugido lá, vou morar lá. Na cabeça dele, ele ia para o Paraguai. e ficou dois dias dentro daquele mato, aquela extensa mata nas proximidades da via Anhanguera e posteriormente ele pegou um ônibus da Anhanguera, foi até a Avenida Francisco Morato, chegando lá ele subtraiu um veículo festa com a intenção de ir para o Paraguai. Ele, na estrada, ele acabou chegando já no estado do Paraná, que é o caminho de Foz do Iguaçu, próximo de Foz do Iguaçu, ele acabou sendo interceptado pela polícia rodoviária federal. Os policiais rodoviários federais receberam informação através do sistema que eles têm de que aquele veículo era produto de roubo em São Paulo e tentaram parar o veículo e ele empreendeu fuga. Nessa fuga, os policiais tentaram se aproximar. Na aproximação, ele sacou da arma e disparou contra o veículo da rodoviária federal. Os policiais, para não serem atingidos, acabaram perdendo um certo contato com ele. Ele continuou em velocidade em direção à divisa do Brasil com o Paraguai. Acabou chegando na divisa onde havia um posto da polícia federal e nesse posto um certo bloqueio. Nesse bloqueio, os policiais tentaram fazer que ele parasse, porém, ele furou o bloqueio e disparou contra os policiais federais. isso já polícia federal mesmo de fronteira. E um policial federal que portava uma espingarda calibre 12 com bala não letal tentou também pará-lo, porém, acabou sendo atingido no braço. Ele conseguiu furar o bloqueio e acabou entrando em território paraguaio. no território paraguaio ele acabou sendo parado pela Polícia Marítima Paraguaia que o deteve e o entregou aos policiais federais brasileiros. No momento em que ele foi abordado ele se entregou e ao ser entregue aos policiais federais foi bem na divisa quando eles chegaram ele se entregou ele confessou de imediato se entregou de imediato e falou que foi autor do homicídio contra o Blau. Nessa fuga ele começou a ter outros crimes então ele foi autuado em flagrante pela tentativa de homicídio contra os policiais rodoviários federais contra o policial federal o agente federal que foi realmente atingido poderia até ter perdido a vida ali. Durante as investigações nós tentamos de tudo quanto é jeito contatando familiares dele que tentasse um contato com ele e que ele se entregasse para que não tivesse nenhum perigo quanto o risco ele causou para outras pessoas quanto o risco ele correu também de perder a vida deu tudo errado o plano dele que ele tinha bolado na cabeça e acabou dando tudo errado entendeu a mentalidade dele era essa ele não tem assim se conversando você vê que ele não tem um arrependimento entendeu ele não tem um arrependimento ele realmente é frio mas ciente ele está fazendo mas você vê que ele realmente tem um desvio comportamental no interrogatório dele fica claro que ele conhece sabe do seu problema psicológico porém como esse problema varia muito da sensação do normal com o fora do real ele ele acaba que aceitando essa essa condição dele e e tenta até omitir às vezes isso dos familiares para que não 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 o descubra não não atrapalhe a prisão dele foi super importante para encerrar porque nós tínhamos agora ele preso e podíamos interrogá-lo então com o interrogatório do Cadu nós poderíamos esclarecer a real causa o que levou a motivação que ele teve para cometer esse crime porque a história contada pelas testemunhas às vezes causa dúvida será que realmente uma pessoa poderia ter perdido isso será que ele falou tudo isso o que ele falou então no interrogatório do Cadu em Foz do Iguaçu para onde nós tivemos que diligenciar ele esclareceu passo a passo desde a a entrada dele na igreja desde o problema dele dele a dificuldade dele dizer que ele era um profeta que ele recebia essas informações de Deus e não o ouviam e arquitetar esse plano para forçar a aceitação pelo líder religioso Glauco então isso tudo ele contou no interrogatório dele e foi muito importante porque aí estava comprovado que realmente ele era o autor e portador de um distúrbio psíquico é uma coisa que ninguém esperava um frequentador da igreja a igreja que ela é feita para o bem das pessoas para integrar as pessoas agir dessa forma fazer tudo isso realmente foi uma coisa que causou surpresa revolta como aceitar isso tudo felizmente a grande maioria dos esquizofrênicos é não portadora de periculosidade não é portadora de periculosidade mas alguns esquizofrênicos eles vão para o delito e normalmente delito de sangue esses são praticamente incorrigíveis o assassino estava num surto psicótico agudo estava delirando e estava alucinando escutava vozes se sentia perseguido achava que era Jesus enfim foi lá para cobrar determinadas explicações ele estava de fato num surto psicótico agudo se ele tivesse tomado medicação certamente esse surto ele estaria sob controle o que é a medicação é uma camisa de força química a medicação ela age ela age como se fosse uma camisa de força mesmo química então ele não estaria agindo da forma como ele agiu agora se ele ele apresenta periculosidade social sim ele apresenta periculosidade social porque normalmente os esquizofrênicos eles têm surto de tempos em tempos os surtos esquizofrênicos eles acontecem de tempos em tempos a esquizofrenia não tem cura mas ela tem controle é possível dar remédios e controlar porém existe uma grande dificuldade no caso dos esquizofrênicos criminosos porque eles vão para são internados em manicômio judiciário e no manicômio eles recebem remédios mas tem um detalhe que o esquizofrênico tem porque se não tiver não é esquizofrênico é um sinal que tem até um nome complicado chamado anosognosia o que quer dizer isso a é negação noso é doença ignonai é conhecimento o esquizofrênico desconhece a própria doença ele não se sente doente então se você colocar o esquizofrênico sob tratamento num manicômio na rua como ele não se considera doente ele não toma mais remédio e aí o surto vem novamente donde a periculosidade dos esquizofrênicos criminosos doente que oES Abertura Abertura